Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, sejam todos bem-vindos, olha o Nilson Araújo chegando aqui pela TVSB Notícias, mais uma edição então do Jornal da TVSB Notícias nesta segunda-feira segundona, hoje é dia 6 de abril de 2020, essa semana é uma semana de muita expectativa, começando aliás por hoje segunda-feira, porque logo mais ao meio de meia, todo mundo está esperando o pronunciamento durante a coletiva de imprensa do governador João Dória, como né, e como ficará decidida aí a situação do comércio do estado de São Paulo, né, você vê já refletindo até negativamente, por causa né, muitas lojas estão fechadas, funcionários já estão sendo demitidos e aí se vai continuar ou não essa quarentena se vai se estender até o dia 30 de abril ou não. Bom, como o governador João Dória já disse, dia a dia está sendo avaliado, né, a situação da saúde no estado de São Paulo. É, então hoje meio-dia e meia, essa coletiva de imprensa e nós vamos estar trazendo para vocês, atualizando aqui, todas as informações em relação ao Covid-19, né, a essa quarentena que se faz por necessário também, né, e se faz por necessário. Você deve cuidar da sua vida, né, se cuidando, se isolando na sua casa, assim também é como as pessoas que infelizmente estão aí nas ruas, não estão nem aí com a situação. O que nós temos de fazer é cumprir essa quarentena até amanhã, terça-feira, e depois vamos ver o que o governador vai decidir fazer, né. Então não vamos falar nada aqui em relação a isso, né, não dar opiniões, porque na minha visão vamos aguardar até amanhã, terça-feira. Tá bom, minha gente? WhatsApp na tela é o 997-82-4426, é o número para você enviar as reclamações aí do seu bairro, da sua rua. Fique à vontade para você interagir aqui junto conosco. Vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Bom, o Ministério da Saúde divulgou na tarde de ontem novos números, hein? É, foram atualizados os números do novo coronavírus no país. De acordo com a pasta, o número de infectados no momento é de 11.130 pessoas. Isso representa, minha gente, um aumento de 852 casos em relação ao balanço divulgado na sexta-feira. O número de mortes, veja só, o número de mortes é de 486. Foram 54 mortes. Nas últimas 24 horas, a taxa de letalidade do vírus no Brasil é de 4,2%. O estado de São Paulo ainda concentra o maior número de casos com 4.620 e também o maior número de mortes com 275. Lá do Rio de Janeiro, com 1.394 casos e 64 mortes. Mas vamos na expectativa para que esse número não suba, né? Para que esse número não aumente e que nós possamos, a partir daí, então, trabalhar com a prevenção desse novo coronavírus. Olha, a notícia de americana morreu na madrugada de sábado o fundador da FAM, Faculdade Americana, o senhor Florindo Corral, aos 70 anos. Não sei se vocês estão lembrados, mas nós noticiamos aqui que ele tinha voltado, né? De uma viagem lá do Uruguai e tal, com genro. Pois é, o empresário foi diagnosticado com coronavírus e é o segundo óbito considerado na cidade americana. Florindo estava internado em um hospital lá em São Paulo há duas semanas, onde o seu teste deu positivo da doença. Os sintomas tiveram início no dia 12 de março. Como eu disse, seu genro Gustavo Azolini também teve diagnóstico positivo, mas se curou. O sogro teria vindo, então, de uma viagem lá do Uruguai, né? Então, tá aí, né? Situação essa, né, senhor Josué? Difícil, né? Para o nosso país, para a cidade, para a região aqui metropolitana de Campinas, né, gente? Ainda com esse assunto de coronavírus, do Covid, né? Olha aí, nós comentamos sobre o comércio na abertura do programa de hoje e tem comércio que está dando exemplo, viu? É que estão aí trabalhando os serviços essenciais, como no caso das empresas de pet, né, agropet. Então, aí, ó, nós temos aí esse exemplo desse comércio aqui em Santa Bárbara do Oeste, seguindo aí o decreto municipal, comércio realizando aí o atendimento, é, delivery, né? Esse comércio, no caso, colocou ali uma fita de isolamento, cliente chega, não chega nem a entrar, né, na loja e o funcionário lá leva o produto e com toda responsabilidade. É fazendo a parte deles, né? Tá certo. O segmento pet, que é um segmento que, é, cresceu muito, achei muito bacana, é, essa parte do, do governo até pensar nos animais, né? Os animais, eles, eles também comem, né? Eles também se alimentam. Então, tá aí, um bom exemplo, parabéns, né? Pessoal aí do comércio de agropet. Olha, trabalhadores e pacientes do pronto-socorro denunciam. É, uma denúncia que chegou aqui pra nossa redação, eles pedem providências quanto à falta de água na unidade. Olha aí, desde ontem, vou mostrar aqui pra vocês, ó, ó, uma gotinha só de água, né, praticamente nada. Além da reforma que está causando transtorno, agora a falta também é de água. Não tem água nas torneiras, ainda mais nessa época do coronavírus. Como manter a higiene sem água? Ou seja, é, nas mãos, nas mãos limpas, é, elas precisam estar limpas, né? As mãos precisam estar, precisam estar limpas devido a esse coronavírus, tá? Segura, segura aí, viu, Josué? Segura aí que é uma situação aí, é muito delicada, que nós estamos aqui cobrando a Secretaria de Saúde, o município de Santa Bárbara do Oeste, uma posição aí, né, como é que pode uma unidade básica, né, uma unidade de saúde na realidade, né? É um pronto-socorro, um atendimento de saúde, de urgência e emergência, não tem água. É o que passa ali de pessoas todos os dias e eles precisam estar com a higiene em dia ali, né? E principalmente os funcionários aí da saúde, tá bom? Vamos lá, recadinho, vamos lá, vamos ler, vamos lá, vamos lá. O pessoal aqui, põe a tela pra mim aí, enche a tela, como diz aí o Datena, né? Um abraço pro Datena. Será que ele vai ser pré-candidata, prefeito lá de São Paulo, né? Não falou mais nada? A Solange Zampieri, oi Solange, um abraço pra você. É, estamos sem trabalhar e o povo saindo mais que os idosos, ela quis dizer, né? A Edna Mendes, gostaria de saber se o prefeito de Santa Bárbara vai fazer kit cesta básica para as crianças que estuda. O governo do estado tá com um projeto, né? Com uma campanha dessa aí, né? Bom dia, bom dia! Um abraço a Regina. Andressa Silva também. Ela diz aqui, eu acho que eles deveriam abrir os comércios, sim. Porque muitas pessoas estão morrendo de fome. Não tem nem gás. Não tem nem dinheiro pra comprar. Ô Luiz, falando aqui, só que o dono da FAM foi pra Itália. Ele obteve o vírus lá e não aqui. Pois é. Foi uma viagem pro exterior. Ele teria voltado do Uruguai. A maioria dos casos aqui de Covid são de fora, né? O pessoal vem de fora. O erro foi lá atrás. Quando São Paulo, capital, não fechou aí os seus aeroportos, né? O erro foi lá já. Porque a maioria dos casos das vítimas fatais são pessoas que estavam em hospitais particulares, né? Se eu não me engano, tem duas vítimas que foi constatada, duas ou três vítimas foi constatada pelo SUS, Sistema Único de Saúde. E as vítimas fatais aí são de hospitais particulares, privados, né? Quer dizer, pessoal lá que veio da Itália, do Chile, da China, né? Dos Estados Unidos, vieram pra... Voltaram pro Brasil. Tem muita gente que não conseguiu sair de lá. Vieram. Os que conseguiram vieram, trouxeram a doença pra cá, né? E aí o erro foi lá em São Paulo, que é o foco, que é onde que apresenta o maior número de infectados, de mortes, inclusive, é no estado de São Paulo, né? Você vê, Piracicaba teve o caso do estudante de 24 anos, Iracemápolis, segunda morte agora em Americana. E você percebe que a maioria de todos os casos são de pessoas que vieram lá, né? Desses países, né? Olha, a Andressa, ela falou aqui, concordo com você, Nilson, concordo com você, eu mesmo estou sem gás e sem janta. Ô, louco! É, mas tem alguns postos de fornecimento? Tem, sobe pra mim, ô, senhor. Tem um telão aqui, viu, gente? Estou lendo o recadinho de vocês. Mais um pouquinho. A Maria Madalena, né? Bom dia! É, a Maria Madalena disse que vamos abrir o comércio. É, ah, tá, ela concordou. Vamos abrir o comércio. Pode subir, pode subir. Ô, Tiago Matheus agora. Bom dia! Queremos saber quais são as medidas que estão sendo tomadas para... Muita calma. Fica quietinho aí. Isso, aí. É o final de semana que faz isso, hein? Bom dia, bom dia! É o Tiago Matheus falando, ele quer saber sobre a obtenção dos medicamentos. Qual é o município? É a prefeitura. A prefeitura é sobre a hidroxicloroquina, né? Ele quer saber sobre esse medicamento. Ele quer saber, né, como que a prefeitura, o município, está fazendo para combater ao Covid-19. É, Tiago, é uma falta muito grande por parte do município de Santa Bárbara do Oeste, uma falta imensa de um esclarecimento, né? O programa aqui, a TV SB Notícias, principalmente aqui o jornal da TV SB Notícias, a gente... Eu abro aqui o espaço, obviamente, para a secretária de saúde vir aqui, dar entrevista, para falar o que está sendo feito, as medidas que estão sendo tomadas em relação ao Covid-19, tá? Gente, obrigado pelo carinho. Também espaço aberto aqui para o município, para a prefeitura, para o prefeito, seja quem for, para dar uma posição para o nosso povo aqui, né? Amanhã a gente volta com muita expectativa, como eu disse, desde o início aqui do programa de hoje, pronunciamento hoje, durante a entrevista coletiva, assessoria da coletiva de imprensa do governo do Estado de São Paulo, para ver como é que vai ficar amanhã o comércio do Estado de São Paulo. Somente vão funcionar aí os comércios que estão aí no regime essencial, ou se vai ter a reabertura do comércio na quarta-feira, dia 8, com o sistema continuando com as medidas preventivas aí com toda a higiene. recomendada pelo Ministério da Saúde. Mas antes de terminar o programa, tem um recadinho lá do Ministério, é isso? Prepara para nós aí, porque é uma campanha que a gente faz, né? Eu faço a minha parte, você faz a sua aí na sua casa, é? Teve muita gente que saiu do isolamento no final de semana, que tem de neguinho aí fazendo churrasco, hein? Eita! Por isso que os supermercados também estão lotados, pessoal que se arrisca e arrisca também a vida de outras pessoas, né? Irresponsabilidades, fazer o quê, né? Nem todo mundo é igual. Bom, amanhã termina, é para terminar a quarentena, né? Mas está aí o recado aí do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. Atenção! Veja como evitar o coronavírus. Mais do que nunca, combater o coronavírus é um dever de todos. Você já sabe como fazer a sua parte. Lavar muito bem as mãos, sempre. Usar álcool gel e evitar multidões. Pessoas com 60 anos ou mais de idade devem ficar em casa e não sair. Autocir ou espirrar. Cobrir a boca com o braço ou lenço descartável. Evitar o contato físico. Nada de beijos, abraços ou apertos de mão. Nós também estamos trabalhando. Já temos 100 hospitais preparados no Estado. Estamos criando mais de mil novos leitos de UTI na rede pública. Contaremos com a participação de farmácias para ajudar os postos de saúde na vacinação contra a gripe. Boletins diários para todos os prefeitos e prefeitas do Estado. Vamos fazer o que for possível para evitar mortes no Estado de São Paulo. Todos contra. coronavírus. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Muito bem. Está aí. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau. 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 Tchau.